Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy J7 Prime é um smartphone 4G dual-chip com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 7 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J7 Prime tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do Redmi Note 7, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do J7 Prime, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 7 traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 48 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J7 Prime chega de fábrica com sistema Android 6.0 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 7 vem com Android 9 e processador octa-core, ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 3300, o J7 Prime tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o Redmi Note 7 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 32 GB ou 64 GB ou 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do J7 Prime são o design em metal escovado de corpo único e uma boa capacidade para multitarefas. E os destaques finais do Redmi Note 7 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau!